Olá, bom dia, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Termina hoje o prazo para as escolas enviarem os dados do Censo da Educação Básica de 2016. As informações tratam da situação do aluno e devem ser passadas pelo sistema EducaCenso. A coleta de informações estava prevista para encerrar no último dia 18, mas foi prorrogada. Para todos os detalhes, basta acessar a página na internet do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. E cerca de 13 bilhões de reais vão ser investidos em linhas de transmissão pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. Com os novos sistemas, o governo estima a geração de quase 30 mil empregos diretos. Mais energia elétrica para atender o consumo dos brasileiros. O leilão, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, vai permitir a construção de mais de 7 mil quilômetros de linhas de transmissão. 31 dos 35 lotes foram arrematados, com investimentos de quase 13 bilhões de reais. As novas concessões vão aumentar o fornecimento de energia e reduzir o preço para a população. As linhas de transmissão devem estar prontas em um prazo de até 60 meses depois da assinatura dos contratos. Leva a concessão a empresa que aceitar receber a menor receita anual permitida pela linha em contratos de concessão que duram por 30 anos. O leilão gerou economia e quem ganha é a população. Diante do deságio médio, nós estamos tendo uma economia para o consumidor de energia elétrica ao longo de 30 anos de 24 bilhões de reais, que é um número muito significativo. Os empreendimentos devem gerar mais de 28 mil vagas de emprego. O governo tem se empenhado para que os leilões se tornem mais atrativos para os investidores. O desafio é esse, é a cada leilão fazer as leituras corretas, atualizar o modelo do leilão. Esse mês nós tivemos alguns aperfeiçoamentos em relação ao que nós realizamos em outubro do ano passado. E acho que o resultado de hoje comprova que estamos no caminho correto. Aqui nós estamos falando de investimentos de 30 anos, pessoas que de fato apostam no futuro do Brasil, que acreditam que o Brasil já começa a se recuperar, como nós estamos vendo, pela queda dos juros, pela queda da inflação, pela volta dos empregos. E eu tenho dito de que a economia vai se recuperar mais fortemente, primeiramente pelo setor de minas e energia, mineração, óleo, gás e eletricidade. O governo continua trabalhando pela aprovação das reformas da Previdência e Trabalhista. Vamos agora ao vivo ao Palácio Planalto saber os detalhes com o João Pedro Neto, que está lá. Oi, João Pedro. Leandro, o presidente Michel Temer, ele reuniu, é exatamente isso que você falou, Leandro, o presidente Michel Temer, ele reuniu na tarde de ontem, no final da tarde de ontem, ministros da equipe de governo, para discutir a tramitação e as votações da reforma da Previdência Social e também a modernização da legislação trabalhista, como você falou. Depois desse encontro, na tarde de ontem, o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, o ministro Antônio Bacay, que é o responsável pela articulação política do Poder Executivo, ele disse, declarou aí aos jornalistas que o governo vai adotar algumas medidas para favorecer a aprovação dessas propostas, entre elas, por exemplo, exonerar temporariamente ministros do governo que têm mandato parlamentar ou que têm proximidade com os parlamentares, com o Congresso Nacional, para justamente reforçar as articulações políticas. O ministro Antônio Bacay disse também que as medidas feitas no projeto, na proposta original de reforma da Previdência, vão facilitar a sua aprovação. Vamos ouvir então um trecho do que o ministro falou já no início da noite de ontem aqui no Palácio do Planalto. Vamos ouvir. Nenhum ministro vai viajar, todos ficarão aqui em Brasília, todos estarão abertos em determinado momento para atender parlamentares, mas a partir também das votações, interrompe-se o atendimento dos parlamentares, para permitir que os deputados possam estar votando no plenário da Câmara dos Deputados. Isso é um reforço, é como se fosse assim reforçar o time. O time está em campo e vai ficar mais reforçado ainda com a ação efetiva e presença dos ministros na Câmara dos Deputados. A partir do momento em que o relator Antônio Bacay modificou o texto, assimilando contribuições que vieram de parlamentares, mas realmente agora está muito razoável, está um projeto muito interessante que procura, primeiro, preservar as pessoas mais vulneráveis. É um sinal de determinação de um presidente que tomou as reformas como uma ação pessoal dele, pensando não apenas no governo, mas pensando no país. Bom, nesta terça-feira o presidente Michel Temer cumpre a agenda aqui em Brasília, tem uma série de reuniões aqui no Palácio do Planalto, daqui a pouco ele recebe o presidente da Petrobras, o Pedro Parente, em uma audiência aqui no Palácio do Planalto. Também tem uma reunião com o deputado federal Vinícius Gurgel, marcada para meio-dia. Já à tarde, o presidente Michel Temer recebe o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, que é o Antônio Megali, o presidente. Michel Temer também tem audiências com o presidente da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, o Robson Braga, e também com o presidente do Grupo América Móvel no Brasil, que é o José Félix. Por enquanto, as informações daqui são essas. Leandro, volto com você no estúdio. Tá ok, João. Obrigado pelas suas informações. E mais de 17 milhões de contribuintes já entregaram a declaração do Imposto de Renda. O prazo termina nesta sexta-feira, 28 de abril. A expectativa é de que mais de 28 milhões de contribuintes entreguem o documento. Quem perder o prazo está sujeito à multa mínima de R$ 165,00 e máxima de 20% do imposto devido. Todos os detalhes estão no site receita.fazenda.gov.br. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.